Música Uma lei aprovada pela Lerge obriga as empresas de telefonia a enviarem mensagens de alerta à população em caso de desastres naturais. Mas as companhias querem prorrogar o prazo para a colocação dessa medida em prática. O tema foi discutido pela Comissão de Defesa Civil nesta terça-feira. A legislação criada pela deputada Célia Jordão e pelo presidente da Lerge, deputado André Siciliano, determina que as operadoras de telefonia transmitam gratuitamente mensagens à população sobre possíveis desastres naturais no estado do Rio via celular, sem a necessidade de cadastro. Essa lei foi proposta a partir de debates realizados pela Defesa Civil de Angra dos Reis, município que sofreu com as chuvas no início do ano. No cenário nacional, o sistema de alerta e alarme nacional tem diversas ferramentas. Tem o SMS, tem o Google, tem a TV por assinatura, tem o Telegram e, ultimamente, a última parceria do governo federal foi o WhatsApp. Então, todas essas ferramentas são de vital importância para proteger, para salvaguardar a população. Mas a gente tem uma grande, por exemplo, um exemplo do SMS, por exemplo, que é a ferramenta mais antiga do governo federal, que tem cinco anos de existência. Ela, apesar de ser uma ferramenta boa, que está em vigor e a gente utiliza, ela tem números muito aquém do que a gente espera para uma ferramenta que vai proteger a população. No município de Angra dos Reis, a gente pode falar que a gente sua muito a camisa para poder conseguir atingir esses 19% que a gente tem de cadastro da população. Apesar, nós somos a terceira cidade do Brasil com o maior número de cadastro e a primeira do estado do Rio de Janeiro. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, informou que as operadoras têm até 31 de dezembro de 2023 para a implementação do serviço. Porém, de acordo com a lei estadual, o prazo se encerra no fim deste ano. E eu saio muito frustrada, assim como também todos os participantes de defesas civis do nosso estado, que puderam estar presencialmente e remotamente nessa reunião, porque o sindicato que representa todas essas operadoras, que é a Brasil Conexis, ele não nos trouxe nada de concreto para que a gente pudesse contemporizar a necessidade deles, a questão posta na lei e também aquilo que a Anatel colocou enquanto novo prazo. Esse novo sistema em que nós aqui no estado do Rio de Janeiro vamos sair na vanguarda, com toda certeza vai ser replicado Brasil afora. E eu espero que as operadoras, que são empresas fortes internacionalmente, elas possam se movimentar para que o quanto antes esse sistema seja colocado à disposição da população. Presidente da Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis, repudiou a ação das operadoras para ampliar o prazo e destacou a importância dessa lei para que os alertas sobre desastres naturais no estado do Rio alcancem o maior número de pessoas possível. Um projeto tão importante para a empresa poder divulgar essas telefonias, seja Claro, seja Vivo, seja Tim, divulgar que vai poder ter um desastre natural ali para salvar vidas, ter que prorrogar isso é uma proteção não só para a gente, uma proteção para todos, até para a própria empresa, que pode ter um funcionário, pode ter um diretor dela passando naquele momento ali, houver um desastre, como já houve vários desastres, aqui no centro do Rio de Janeiro, em Angra, onde reside a nossa deputada Célia Jordão, na Baixada Fluminense, em Petrópolis, que foi uma catástrofe terrível, que poderia, através de um sistema desse, através das operadoras, alertar a população que vai vir uma chuvarada pesada para proteger vidas, ter que discutir para prorrogar. Então é vergonhoso, eu quero aqui deixar o meu repúdio a essas empresas que cobram muito caro e prestam um péssimo serviço ao estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto